A nossa atuação dentro do Brasil é no sentido de um crescimento bastante agressivo e nós temos hoje uma participação de mercado em biológicos extremamente significativa. Podemos dizer que nós somos líder de mercado biológico e estamos cada vez mais avançando do ponto de vista de tecnologia e inovação para prover para os nossos clientes as melhores formas de melhoria de performance, qualidade de produto, principalmente no sentido de contextualizar dentro de um mercado cada vez mais exigente um produto com cada vez mais qualidade. Nossas expectativas em relação a Porsche, PCV e M-Rayo junto com o processo ou sistema e dão as melhores possíveis. Nós estamos trazendo duas inovações ao Brasil, já lançadas na Europa e já confirmadas em outros países, na qual a Porsche de PCV e M-Rayo faz uma combinação entre os principais patógenos que desafiam hoje a sua inocultura, ou seja, circunvírus e micoplasma e ao mesmo tempo uma inovação que agrega mais valor ainda a esse controle, que é o lançamento do sistema EIDAL, o qual trabalha com uma vacinação intradérmica sem uso de agulhas. Obviamente que isso traz inúmeros benefícios ao produtor, principalmente dentro do contexto de bem-estar animal e eficácia de vacinação. A comercialização nós imaginamos que deverá ser feita a partir do conhecimento do contexto de produção de cada cliente, ou seja, a ideia é que nós junto com o cliente determinamos qual é o melhor protocolo, qual é o melhor processo de vacinação para que ele tenha o melhor benefício de ambas as tecnologias, ou seja, será um trabalho bastante otimizado, bastante específico, cliente a cliente, uma vez que nós precisamos conhecer a fundo a demanda e a necessidade do nosso cliente, do nosso produtor, para que nós possamos oferecer de uma forma bastante específica o produto que nós estamos lançando. Existem diversos benefícios na utilização dessa tecnologia, mas alguns que vem à minha mente assim como os principais que a gente poderia citar. Primeiramente a questão da agulha, ou seja, a preocupação que existe hoje, é claro que a grande massa de animais hoje vacinado é com utilização convencional de agulha e quase que normalmente intramuscular, mas existe uma preocupação muito grande de muitas empresas hoje que tem uma cadeia fechada com um frigorífico, com uma marca própria, por exemplo, de se evitar com que haja alguma agulha, por exemplo, na carne ou que você possa ter algum resquício, algum pedaço de agulha, qualquer coisa nesse sentido, no produto final. Ou seja, as empresas se investem muito nisso para ter essa segurança com o alimento que vai para o mercado. E com essa tecnologia a gente pode também ajudar muito nessa questão. Ou seja, você praticamente... existem empresas que nos procuraram já hoje em outros países dizendo que eu quero fazer uma vacinação totalmente, todas as minhas vacinas sem agulha. Esse é um objetivo que eles têm, principalmente pensando em segurança alimentar e também proteção da própria marca ou segurança. Hoje já existe essa segurança, mas se investe muito para isso e seria mais uma ferramenta para ajudar nesse sentido. Outro ponto é a questão de contaminação cruzada, ou seja, você, quando você utiliza muitas vezes a mesma agulha para certo número de animais, quando a gente faz com a vacinação intramuscular, nesse caso você elimina totalmente a possibilidade de você contaminar, haver uma contaminação cruzada de um animal para outro através da agulha. Outro ponto que a gente conversa muito é sobre bem-estar animal, ou seja, existem alguns trabalhos já publicados, inclusive, no último congresso internacional no IPVS que teve na Irlanda, demonstrando o quanto foi mais benéfico para os animais a vacinação sem agulha. Ou seja, os animais sentem menos dor, têm um conforto maior. E aí existem algumas séries de trabalhos comprovando também essa ação, onde a gente também está, é um campo que a gente tem que explorar ainda mais. Acho que é um benefício, muitos clientes buscam isso, é uma demanda também do mercado, em geral do mercado consumidor, que a gente tenha uma produção cada vez mais voltada também para o bem-estar animal. E essa também é uma vantagem. E por fim, a questão de resposta imunológica. Você tem uma série de trabalhos comprovando os benefícios da vacinação intradérmica do ponto de vista imunológico. O quão mais você consegue, ou que seja tanto como fosse igual a intramuscular, ou até mesmo superior em alguns casos. Então, esses seriam, acho que, os principais benefícios que a gente pode resumir aí com essa nova tecnologia. Não só esse lançamento que a gente está fazendo hoje aqui também, mas como também a primeira vacina intramuscular de circovírus e micoplasma é conjugada em um só produto com uma só dose. Então, é outra inovação que a gente traz também para o Brasil nesse evento, além da tecnologia IDAO, também é uma tecnologia na vacinação convencional intramuscular, mas com um produto agregado para duas enfermidades e um só produto com uma só dose. E aí E aí Obrigado.